Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar Pronto pra sentir e receber o Teu poder Além do véu eu quero estar Vem formir a Tua opção E transportar Teu coração Quero pronto estar Pra seguir e conquistar Renovar a noção sobre mim Para profetizar e pregar A libertação Teu poder pra curar As cadeias quebrar Vou agir e fluir Nessa opção Uma só palavra que Deus mandar Vai fazer a minha vida mudar Em meio às plantas Eu vou triunfar Pois eu sei que só em Ti confiar Seu inimigo queira me combater Não há nada que me faça de mim Não importa o que enfrentarei Tão som imatível serei Sol maior Vamos lá, mão direita Vou usar aqui o dedo indicador Ó Um Dois Pra baixo Três, quatro Esse três, quatro Você não precisa muito tocar Nas cordas subindo Somar na primeira e segunda Ó Um Dois Três, quatro Cinco, seis Cinco, seis pra baixo Você pode manter esse ritmo Bem uniforme, né? Só pra lembrar pra você Que eu tô monitorando o tempo aqui Pra não passar de dois minutos e cinquenta O vídeo Então Dependendo aqui do Da execução da aula Pode ter algumas horas Que eu vou interromper Pra fazer outros vídeos Então isso aqui Vamos chamar de parte um Da aula Parte um Tá? Aí vamos lá Introdução Eu nem entrei muito na introdução Exatamente pra não ficar o vídeo muito longo Mas eu vou colocar aqui Como você pode empregar a introdução Vamos lá Três, dois, um Ó Mais um tempo só Mi menor Agora vai pro ré Mais um tempo do dó Do ré, né? Agora mais um tempo do dó Sol Sol Novamente O que você vai fazer nesse segundo sol, né? Quando você for pra esse sol Ainda na introdução Segundo sol Primeira vez que você for aplicar o sol Você vai fazer isso aqui, ó Saiu do dó Você vai fazer isso aqui, ó Dá um ataquezinho pro ré, ó Ó Ó Pode fazer também Acho que fica até mais fácil você fazer isso aqui, ó Entrou no sol Saiu do dó Então você vai dar dois toques Sol Ó Sol Dá só o toque pra baixo Ré Mi menor Dó Dó A música Quero sempre estar Quero sempre estar Diante de ti Quer dizer, nesse iniciozinho você vai manter o padrão normal, né? É o ritmo É o ritmo Um tempo do ritmo Isso aqui, ó Um tempo no dó E volta pro sol Vai fazer dois tempos no sol Eu simplifiquei nessa partezinha do inicio Que geralmente a gente usa o si menor Essa parte aqui Aí eu botei o ré Porque dá certo Fazendo o ré E não vai forçar tanto a sua mão Que você falou A mão esquerda aí às vezes fica um pouquinho doendo Então, mas se você consegue fazer tranquilo De forma tranquila esse acorde aí O si menor Você pode aplicar ele, tá? Vai fazer isso aqui, ó Quero sempre estar Ó Tá? Que é o correto Mas aí eu botei o ré Pra ficar mais simples Quando chegar nessa parte ali do Receber o teu poder Você vai dar um ataquezinho Que a música pede Então você vai fazer isso aqui O teu poder Você vai interromper esse tempo aqui do ritmo O teu poder Pra atacar Fazer isso aqui Sol, ré, mi, menor É muito bonito esse intervalo Sol, ré, mi, menor Aí tem Sol, ré, mi, menor Além do Aí parou Vai pro si menor É Vai pro dó Ó Aí quando chegar nesse está Manusear bem a sua coordenação motora Pra você fazer É... Porque fica bonito Ainda mais que você vai tocar pro departamento de louvor Você tá lá É... É... Malento Parou Vem Eu quero estar Vem, ó Vem Flu Flu Você vai dar só um toque Flu Pode até dar dois toques Vem, flu Ó Porque o segundo toque você já vai ter que estar no Lá menor Vem, flu Então aí vai precisar ter uma elasticidade e agilidade nessa mão esquerda aí, né? Se for doer muito a sua mão, você não faz esse intervalo, faz isso aqui Vem, flu Vem, flu Vem, flu Você tá lá Quero estar Vem, flu Vem, flu Vem, flu Entendeu? Se você for ver, ficar... Forçar muito pra você fazer essa virada, você não faz o ataque pro sol com baixo em si Mantém o dó e vai direto pro Lá menor, tá? Aí vamos lá A tua Um som Um som Volta pra sol, né? Um som Já entrou no sol, já tem que sair rápido pro mi menor Aí você dá o ataque aqui Ex, está Não pode perder o tempo, porque a palavra está, pra você fazer esse intervalozinho, você vai ter que usar dois acordes na palavra está No ex, você tá no sol com baixo em si, ó Um som Estar 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 Para Profetizar E Vai descaracterizar a sonoridade do Ré sustenido, ó Viu, você não pode deixar fluir o som da quarta Então você vai ter que fazer isso aqui É... Renova o som E pregar Ó Tenta esbarrar mais na terceira corda, caso você opte em usar esse Ré sustenido aqui, tá? Mas se você conseguir fazer a pestana normalmente, você pode vir aqui e fazer Até porque fica muito longe, né? O Ré sustenido aqui embaixo Você tá aqui no Dó, né? É, você tá lá Né? Mais, é a opção A libertação Né? Volta pro sol Aí faz a mesma coisa E o teu poder Pra curar As cadeias Quebrar Com a G Ó Você vai ter uma vantagem se você fizer esse Ré sustenido aqui Mas tocando só da terceira pra baixo Que quando chegar na mudança pro Ré, você já tá pertinho também, né? Ó G, R, F, I Quando chegar no Ré Você já esbarra aqui na mão direita da quarta pra baixo normalmente, tá? Fluir Nessa Eu coloquei aqui, ó É melhor você fazer o Ré sustenido aqui Né? É... Meio tom depois do Ré Porque aqui quando você for mudar pro Ré maior Pra terminar essa parte aí do pré-refrão Você já tá pertinho, ó Só pra arrastar aqui Você não vai poder esquecer que Que aqui esse Ré sustenido é da terceira corda pra baixo, ó Pra não descaracterizar a sonoridade do Ré sustenido Quando você for pro Ré Aí você já toca da quarta pra baixo Entendeu? Que tá lá As cadeias quebra Com agir e fluir Gerencia o ritmo curtinho aqui, tá? Você tá aqui Agir, ó Vai fazer só isso aqui na mão direita Fluir Nessa Voltou pro Sol? Vamos lá Agora o refrão Uma só palavra que Deus manda Sol você vai dar um ataque pro Ré Então você vai cortar o tempo do Sol, tá? Você tá lá Uma só palavra que Deus manda Ré, Mi menor, tá? Manda Vai fazer a... Vamos pegar esse tempo todo aqui Uma só palavra que Deus manda Vai fazer a minha vida Mu Você vai precisar ter a coordenação motora na mão esquerda Nessa parte do refrão Porque você vai fazer muito ataque Porque a música pede Caso você tenha uma dificuldade pra fazer esses ataques que a música pede Você mantém normal Você faz isso aqui, ó Vou te dar essa opção também Vamos lá 3, 2, 1 Uma só palavra que Deus manda Vai fazer a minha vida lutar Em as lutas eu vou triunfar Pois eu sei que só em ti confia Se o inimigo quiser me combater Não há nada que me faça viver Não importa o que enfrentarei Só um som imbatível serei Você pode optar de fazer ele direto sem esses ataques Aí eu coloquei o ataque pro Ré maior, né? Aí você... Porque no refrão ele vai ter bastante essas viradinhas Aí você pode fazer dessa forma aqui direto Aí quando você for passar a cifra ali Você tira esse acorde Ré aí Pra não confundir os seus planos de estudo Ou você tenta praticar a casa e você consiga Isso aqui, ó Uma só palavra que Deus manda Vai fazer a minha vida lutar Meias lutas eu vou Rá menor Ré Sol Se o inimigo fria Mi Ré Mi menor Ré 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 Dó Que enfrentarei Então você pode fazer o ataque Se você tiver muita dificuldade Você tira aí pra poder facilitar aí O seu plano de estudo Pra no próximo ensaio Você já tá aí ok, entendeu? Uma opção que você pode fazer Parte final ali também é bem tranquila É... Você pode finalizar essa música assim Combinar Porque geralmente quem tá na guitarra Sempre dá aquele feedback ali na hora do ensaio O que que você pode fazer? Tô um som imbatível Serei Volta lá no Renova um som duas vezes Mas quando tiver terminando a música Você fica fazendo aquela finalização A música tá terminando você fica assim Tô um som imbatível Serei Mi menor Você vai pro Mi menor nesse serei final aí Dó um som imbatível Serei Geralmente na igreja quando a gente canta A gente fica repetindo A gente usa o sexto grau da tonalidade Que a gente tá tocando Pra dar aquele efeito de finalização Porque é importante também fazer uma finalização bem legal Aí do Mi menor ó Aí termina Bom... Aí quando você for terminar O que que você faz? Não sei se aí na sua igreja tem baterista Se tiver baterista fica legal Porque a bateria vai dar aquela virada pra finalizar Pra terminar Você vai... você dá aquela pausa Aí a bateria que vai fazer... Né? Bom som imbatível Aí você vai pro Ré Ou até nem faz o Ré, né? Você tá lá Conjunto canto Tó um som E você fica parado Tó um som imbatível Aí você termina no Dó Serei É sustenido ó Tempo completo com o ritmo Fá maior Sol Fica bonito Se você conseguir pegar a aula dessa forma Mesmo que seja uma forma simples Vai ficar legal Me fala aí se você conseguiu pegar aí essas... Esses ajustes aí Se ficou bom Se... Tô mais ou menos no... Conseguindo... É... Ir na... Se você tá com dúvida Aí me dá aí um feedback depois Tá bom? Amada Boa aula pra você Desculpa aí a demora Muito obrigada a todos É... E até o nosso próximo vídeo Em nome de Jesus Amém Tchau